Enquanto não, videozinho de terror que vocês me pediram. Criaturas misteriosas capturadas por câmeras. Nosso mundo está repleto de criaturas bizarras, com novos bichos estranhos sendo descobertos o tempo todo. No entanto, se os criptozoologos, que são as pessoas que investigam criaturas folclóricas e lendas urbanas, têm credibilidade ou não, existem alguns animais por aí que passam do limite de esquisitice, quase beirando o que algumas pessoas chamam de paranormal. A maior parte desses supostos monstros não passam de histórias baratas de terror. Mas de vez em quando, essas criaturas mitológicas são registradas por câmeras, o que pode ser um tanto perturbador. Então hoje vamos embarcar numa caça aos monstros, assistindo aos vídeos mais incríveis de skinwalkers, monstros do lago, pés grandes e muito mais enquanto investigamos supostas criaturas mitológicas que foram capturadas por câmeras e tentamos entender o que elas realmente são. Aumenta a minha voz? Ah bom, aumentei, aumentei, aumentei. Homem mariposa. Ah bom, isso aí existe mesmo, de verdade, eu já vi ele. Um lugar chamado Point Pleasant me parece um lugar bem agradável para se viver. Mas essa cidade da Virgínia Ocidental é o lar de uma criatura bem desagradável, o Homem Mariposa. Esse pode até parecer o nome de algum super herói obscuro, mas essa criatura mitológica é na verdade um humanoide voador, de mais de dois metros de altura, com grandes olhos vermelhos e brilhantes. Ah, é um monarco. Oh, que foda. Entre 1966, o Homem Mariposa foi visto inúmeras vezes, com suas aparições coincidindo com os desaparecimentos de bichinhos de estimação. Ah, ele come gato e cachorro. E mais notadamente, com o colapso da maior ponte de Point Pleasant, evento que resultou na morte de 46 pessoas. Historicamente, quase todos os avistamentos do Homem Mariposa foram testemunhados somente por testemunhas oculares, até 2016, quando o morador de Point Pleasant tirou algumas fotos bem claras, supostamente retratando a criatura. Os internautas foram à loucura quando as fotos foram publicadas. No entanto, os... Meu Deus, é exatamente essa reação aqui, ó. Eu tô com minha namorada. Eu tô com minha namorada quando eu vejo o Homem Mariposa. ...retratando a criatura. Os internautas foram à loucura quando as fotos foram publicadas. No entanto, os céticos foram rápidos ao aparecer com teorias alternativas para explicar o avistamento. Em vez de um Homem Mariposa, alguns acreditavam que... Quando o cara manda um nudo pra eu. A imagem mostrava uma coruja carregando uma... Tá assistindo o quê? As criaturas misteriosas capturadas por câmeras. ...em suas garras. Hum, parece bem convincente, na minha opinião. Mas outras pessoas ainda sugeriram que as pernas do Homem Mariposa poderiam ser, na verdade, as antenas de um besouro de raiz da Califórnia, voando direto na frente da câmera. Que também parece uma teoria bem pausida. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Essa não é a primeira vez que o avistamento do Homem Mariposa é atribuído a um animal comum. Hoje em dia, alguns já estão convencidos de que o Homem Mariposa original e do primeiro avistamento era, de fato, uma coruja barrada. Agora, a coruja barrada não tem dois metros de altura, mas é um animal noturno que repousa nas árvores. E quando seus olhos refletem a luz, eles apresentam um brilho vermelho. Mas algumas pessoas têm dificuldade em acreditar que uma criatura como uma coruja pode ser confundida com um monstro desses. Refultados. Ó o véio, ó o véio com medo. 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 Pode ser bem aterrorizante. Mas apesar dessa explicação bem irracional, o Homem-Mariposa continua sendo uma parte importante do folclore de Point Pleasant, com estátuas, lojas de lembrancinhas e um feriado anual dedicado à criatura. Muitas pessoas na cidade ainda acreditam nas criaturas, mas se for de verdade, não se preocupe. Você só precisa andar por aí com uma raquete, mata-moscas. Calma, chato. Nightcrawlers de Fresno. Ah não, pensei que era o assassino lá, mano, de Nightcrawler. Agora vamos ver uma coisa ainda mais estranha. Um par de calças sem um corpo, dando um passeio à noite. É o Among Us, mano. Ah lá, ó, Style. Eba, mas as câmeras também não valem uma, né, pô? As câmeras também não peste uma. Essa anomalia foi batizada de Nightcrawler de Fresno. E foi registrada por câmeras de segurança de uma casa em Fresno, Califórnia, em 2007. O Nightcrawler se tornou uma lenda local, mas parece que ele queria ir ainda mais longe. E mais duas criaturas foram vistas no Parque Nacional de Yosemite, em 2011. Assim que as filmagens do Nightcrawler começaram a viralizar, e as teorias de alienígenas e demônios começaram... Não, bom, todo mundo tem uma câmera HD full 4K. Tira foto de tudo. As meninas... Os cabos feios, tira foto. Fica parecendo um modelo. Eu ia dizer as meninas, mas pode ser cancelável, então falar dos homens. Aí, fica parecendo um modelo. Aí vai ver as fotos de espírito. É só um bruxo de escuro, não dá pra ver nada. Para se espalhar, os céticos também começaram suas investigações. O youtuber chamado Captain Disillusion examinou as imagens. Parece o Jim Carrey. E observou como a baixa qualidade da gravação facilitava sua falsificação, usando animação em CGI, ou até mesmo editando um vídeo de alguém simplesmente andando por aí, usando calças maneiras, que nem o Mac Hammer. Mas pra piorar, o dono da gravação original disse que acabou apagando por acidente a filmagem, impossibilitando que a versão de maior qualidade fosse acessada. Aí, ó, aí, ó. A Inventa... Hum, isso parece bem conveniente. É, então! Fazendo com que os céticos acreditassem que tudo isso não passou de um truque orquestrado pelo dono da câmera de segurança. E levando em conta que esses estranhos bípedes fantasmagóricos nunca foram vistos antes, e nem voltaram a aparecer depois disso, a menos que nossos amiguinhos pernudos reapareçam, eu vou ficar com a seguinte teoria. Tudo não passou de uma peça publicitária pra vender sacos de dormir com pernas. Ah lá, ó. Vender Among Us. Espreitador aquático. A seguir, temos o clipe de uma criatura mitológica da Islândia, que é tão convincente que o governo local foi forçado a se pronunciar sobre o vídeo. O Laga Fjortsumur é um monstro lendário que supostamente vive no lago chamado Lagar Fjotin, no leste da Islândia. E existem relatos de avistamentos da serpente desde 1354. E em 2012, a besta gigante foi supostamente flagrada por uma câmera. Olha só isso. Sei lá, mano. As câmeras, as câmeras, as câmeras. Bastante convincente, você não acha? Depois que a filmagem viralizou online, o governo local teve que se envolver, criando uma comissão pela verdade, para determinar se a criatura era real. E enquanto alguns céticos sugerem que a coisa no vídeo pode ser somente uma linha de pesca congelada, sendo puxada contra a corrente, por incrível que pareça, depois de rever a filmagem, além de outras evidências externas, a comissão chegou à conclusão de que o monstro era real. Eles afirmaram oficialmente que não havia motivos para duvidar que alguma espécie de criatura gigante vive nas águas do lago. Ok, agora antes... Mas e prova? Como é que eles decidiram essa conclusão? Prova, prova, oxe... Aí, ó, eu tô vendo aqui, ó. É, realmente... É ferido. Então é isso aí. Então, então... Caralho. Antes que você comece a entrar em pânico, não é porque a criatura do vídeo é real que ela é um monstro de verdade. Assumindo que a conclusão do governo não foi somente uma tentativa sorrateira de aumentar o turismo, animais aquáticos reais podem, de fato, crescer a dimensões bem monstruosas, embora isso seja uma ocorrência mais comum nas profundezas dos oceanos. Acontece que diversos supostos avistamentos de mon... É isso aqui, mano! É isso aqui, mano! Monstros marinhos mitológicos podem não passar de casos comuns de confusão de identidade. É provável que os marinheiros tenham simplesmente visto animais como a serpente marinha. Esse animal pode crescer até 11 metros de comprimento. Isso é imenso o tamanho e a aparência bizarra podem facilmente ser confundidos com o monstro do mar. Sim. Embora a serpente marinha viva apenas nos oceanos, é possível que outra criatura diferente esteja vivendo... Ó, que real! Isso é real, né? Isso é verdade! Olha só esse imenso esturjão do lago encontrado no rio Fraser, no Canadá, em 2022. Aí eu tenho uma com uma qualidade boa, mano! Vocês viram? Caralho! Vai ser um pênis. Caralho, o tamanho desse peixe, pô! De longe, o esturjão poderia facilmente ser confundido com o monstro marinho e a existência de peixes como esse associado ao seu... Isso aqui é o esturjão? Eu já pesquei ele no Estrela de Ovales, só que ele é desse tamanho, não. Os movimentos sinuosos poderiam explicar a criatura vista no vídeo. Mas, enfim, seja o lendário Lagarflut Sormur, ou apenas um peixe bem grande, eu é que não vou me arriscar a dar um mergulho naquele lago, nem a pau. Pé Grande. Pé Grande. Vimos alguns monstros pouco conhecidos no vídeo de hoje, mas agora iremos para um que é bem famoso faz um tempo. O primeiro e único, Pé Grande. A famosa criatura mitológica. Muito foda. É um simio bípede gigante que habita as florestas da América do Norte. Existe um bom número de avistamentos registrados na história, e o mais famoso é a filmagem de Patterson Gimlin, de 1967, que foi gravada por dois alpinistas no Norte da Califórnia. Olha lá, olha lá, olha lá. O Pé Grande é mais suave de acreditar, tá ligado? Porque, tipo, é um simio, um macaco. E lá no pra trás? A gravação claramente mostra uma criatura símia, que caminha sobre duas pernas, e é provavelmente o registro de uma criatura mitológica, mais famosa de todos os tempos, recriado em vídeos e até estampado em camisetas por aí. Mesmo que os homens que fizeram essas imagens sustentassem até hoje sua afirmação de que ela é de verdade, os avanços na tecnologia permitiram aos internautas melhorar a qualidade e estabilizar a filmagem, deixando o vídeo famoso muito mais nítido. Decobrir a verdade. A imagem aprimorada nos dá uma ideia melhor do que a câmera está, de fato, capturando. E pelo menos pra mim, o Pé Grande parece muito mais um cara com uma fantasia de gorila, com um grande problema de escolhose. Apesar da famosa gravação ser no mínimo questionável, o Pé Grande continua sendo tão popular que diferentes lugares da América têm suas próprias versões locais do monstro. O Skunk Ape é um tipo de pé grande que tem um cheiro insuportável e que foi visto rondando os pântanos e florestas do sul dos Estados Unidos. Olha o vídeo, eu tô vendo, 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 meu Deus, meu Deus, que coisa horrível. Meu Deus, que coisa horrível. É uma das evidências mais convincentes encontradas por aí. Outro suposto avistamento de um Skunk Ape foi compartilhado em 2013 no YouTube por Josh Highcliffe. E esse vídeo me deixou bem perplexo. Essa gravação, feita em um bosque, ao oeste de Tunica, no Mississippi, parece mostrar uma criatura que se parece com um Pé Grande, arrancando a casca de uma árvore. Agora eu acho que é importante notar que os céticos teorizam que os avistamentos de Pé Grande, que geralmente envolvem cascas de árvores sendo arrancadas, podem simplesmente ser ursos pardos sobre suas patas traseiras, cavucando as árvores em busca da seiva que eles tanto adoram. Mas assim que a criatura filmada por Josh fica em pé, fica bem claro que não se trata de um urso. Veja você mesmo. Não, Gorila. Não, Gorila, não? Oxi! O cara tá... O cara tá... O cara tá... O cara tá no chão porque o bicho ficou em pé. Bom, claramente, é difícil dizer com precisão. Mas existe um grande problema que impede que o mítico Pé Grande se junte ao clube dos animais oficialmente reconhecidos pela ciência. Mas o problema é que se os pés grandes realmente existem... Sua população precisaria estar na casa dos milhares de exemplares para que eles pudessem sobreviver como espécie. Se uma espécie não tem uma população significativa, ela fica incapacitada... Ô, eu tava pensando nesse dia, mano. Cês tão ligado que o Tazan provavelmente já meteu uma pica naquelas macacas do desenho dele, né? ...desreproduzir efetivamente. O acasalamento entre parentes próximos e a falta de diversidade genética faz com que a espécie seja gradualmente extinta. Em compensação, se a população dos pés grandes estivesse na casa dos milhares para que a espécie fosse sustentável... Como é que ele nunca faria isso? Ele não sabia, ele não sabia nem o que... Ah, calma. Pelo amor de Deus. Os avistamentos deveriam ser muito mais comuns. E isso faria a criatura mitológica ser muito menos misteriosa. Então, quero os avistamentos de pés grandes. Sejam ursos, símios, marmanjos de fantasia ou uma espécie legítima nunca documentada. Uma coisa é certa. Eu não quero pensar neles quando estiver caminhando pela floresta. Que desnecessário o que, Leandro? Eu achei super necessário e informativo. The Rake. Opa, isso aqui eu tinha medo. Isso aqui eu tinha medo. Esse daqui, eu já tive medo desse aqui. É uma creepypasta. Enquanto os pés grandes vivem nas florestas, vagando bem longe da civilização, infelizmente, nossa próxima criatura aterrorizante tende a viver muito mais perto das casas, caçando suas presas nas ruas suburbanas e nos quintais da periferia. Esse monstro é o The Rake. Um monstro aterrador que vigia suas vítimas, apoiado em quatro patas. The Rake é uma criatura bem recente. E por conta disso, a maioria dos avistamentos vem acompanhada de gravações e fotos. É provável que o avistamento mais famoso tenha sido gravado em 2006, que mostra o monstro escondido no quintal de uma casa. Eu sou um desférico. Conforme o vídeo foi se tornando viral, a criatura passou... Era só um careca cagando, bora! Era só um careca cagando! ...sou de um mito obscuro para uma lenda da internet. Eu achei o Iberê ali, é o Iberê, é? É o Iberê, aquele primeiro ali, é o Iberê, mano. Tem condição, não sei não. No entanto, com a existência de The Rake tendo sua origem registrada na rede, não foi tão difícil para os curiosos rastrearem sua primeira menção online, em uma trilha que levou direto para uma mensagem postada no 4chan em 2005. E agora vem o plot twist. A thread original consistia num grupo de internautas, trabalhando ativamente em conjunto para criar um novo monstro e enganar a internet. Ok, mas e quantas imagens e vídeos de The Rake? Bom, aquela filmagem horripilante que a gente viu foi na verdade retirada de um curta-metragem feito por um grupo de cineastas espanhóis, que criaram um filme de terror sobre um anjo caído. Originalmente, o filme não tinha nenhuma relação com The Rake, e a imagem foi simplesmente apropriada pelos internautas, que queriam enganar a internet, para manter essa farsa viva. Essa imagem, no entanto, era uma arte promocional, feita originalmente para o jogo Resistance 3, que retratava um dos inimigos do jogo de um jeito bem realista, que foi usada para chamar a atenção para o lançamento. Com certeza é uma criação bem assustadora, que forneceu o background perfeito para os mentirosos online fazerem sua narrativa de The Rake. E, sério, sendo real ou não, eu já não aguento mais olhar pra isso. E você? Mas, tipo, é porque ele não contou a historinha aqui, meu parceiro. Eu lembro disso aqui. Vou contar a história pra vocês desse bichão aqui. Ó. Ele é um bicho que senta... Tem, tem que ver que você tá deitado na cama. E senta... E senta como se tivesse, tipo, alguém sentado assim na sua cama. E senta. Ele senta, filho. Ele senta. Aí, tipo... É tipo você acorda e ele vai estar sentado assim na sua cama, olhando pra você. Se você acordar e olhar pra ele, ele vai lhe matar. Simplesmente... Ah, eu morria de medo desse bicho aí. O pássaro trovão. O pássaro trovão é uma criatura lendária. Ah! É o Zapdus! Não sei lá como é o nome do Pokémon lá, mano. Zapdus. É Zapdus! Que pode ser encontrada na mitologia de diversas tribos nativas da América do Norte. Uma ave gigantesca que produz o som de trovões toda vez que bate suas asas. Embora seja amplamente considerado ficcional, um grupo de homens em Tombstone, no Arizona, alegam ter matado e capturado um deles em 1886. É mentira, mano! Você acredita? O jornal de Tombstone registrou a história, publicando uma foto que mostrava um... Era mais fácil ter matado um pterodátilo. Ele parece um pterodátilo, mano. É tipo, antigamente, tá ligado? Uma espécie autônoma de ser morto, sei lá, mano. Extinguida. Um homem posando em frente a um pterodátilo gigante. Essas fotos foram redescobertas e postadas online em 2010, levando os teóricos da conspiração a crerem em duas coisas. A. O pássaro-trovão é real. E B. Essa é uma nova espécie de dinossauro que não foi extinta. À medida que a história foi ganhando pração, os céticos decidiram se envolver, fazendo uma pesquisa sobre a origem da foto. Acontece que a história sobre o pássaro gigante realmente apareceu no jornal de Tombstone. No entanto, as fotos que foram compartilhadas online são uma fraude total. No ano de 2000, um programa de TV chamado Freaky Links apresentou um episódio sobre a lenda do pássaro-trovão de Tombstone. E a equipe de produção criou um modelo de pterodátilo gigante para uma recriação da cena. Então, as fotos que circulavam do pássaro-trovão de Tombstone não passavam de um adereço feito para a TV. Além de... Eu não sei acredito em tudo, mas você vê na internet, pô. Isso. As fotos reais tiradas da suposta criatura que foi capturada nos anos 1800 foram perdidas desde então. O que pra mim parece bem conveniente. Então, não é surpresa que os especialistas não acreditem que há um pterodátilo gigante que sobrevoa o Arizona há algumas centenas de anos. Tendo dito isso, os especialistas também acreditam que a lenda do pássaro-trovão possa ter sido originada a partir de ossos e restos de dinossauros. Os pterodátilos e pterodontes podem não estar mais voando pelos céus. Mas seus ossos fossilizados ainda estão enterrados por todo o continente americano. E o mesmo é verdade para os restos fossilizados de pássaros gigantes. Em 1973, paleontólogos descobriram o maior fóssil de ave de todos os tempos e escavaram um espécime de Pelagornis sandersi com uma envergadura de asa de 7 metros e 30, no estado da Carolina. Antes de... Como é que a pessoa gosta de trabalhar com paleont... Sempre há conceito, aliado. Mas como é que a pessoa gosta de trabalhar com paleontologia, mano? Deixa eu cavar aqui um buraco aqui. E lá, pulé, 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 pulé. Aí vem com... Um bichinho de pano assim, ó. Um espanador. Achei um osso. É isso. Ser extinta 25 milhões de anos atrás, a ave era quase um pássaro-trovão da vida real. Assim como aves de espécies semelhantes sem tamanho. Como argentaves, um predador... Tô menos praça da baileira lá! Tô não! Longe de mim! Longe de mim! Como é que é 6 milhões de anos atrás se a gente tá vivendo em 2022? Não é nem lógico, pô. Não é nem lógico isso aí, ó. Fake. Tudo é fake isso aí. Por toda a América, de norte a sul. Então, é fácil entender como os humanos mais antigos, incapazes de distinguir fósseis de ossos comuns, pensavam que os restos encontrados pertenciam a um monstro morto recentemente. Você é lógico, não é? Bom, eu realmente espero que, nesse caso, a culpa seja dos fósseis. Você é ateu, lá? O chupa-cabras. O chupa-cabras é uma criatura lendária, supostamente habitante dos desertos do Texas e do México. É isso aí, mas... Um predador conhecido por drenar todo o sangue do gado. No Texas, o monstro é descrito como um grande cachorro cheio de espinhos nas costas. Enquanto no México, ele parece uma espécie de lagarta alienígena. Os monstros vistos nas supostas fotos da besta são muito assustadores. Mas em quase todos... Só parece um... Sei lá, mano. Uma hiena pelada, um lobo pelado. Sei lá, mas deve ser algum bicho pelado daí. Em todos os casos, esses chupa-cabras são, na verdade, cachorros ou coiotes acometidos com sarna. Aí, ó. Falei pra vocês. Aí, ó. Pai é bom. Pai é bom. Uma doença que faz com que os pelos caiam e que a pele fique enrugada. Então, o chupa-cabras é, de fato, apenas um vira-lata doente e não um monstro. Mas e quanto aos avistamentos em que a criatura parece mais monstruosa? Bom, essa gravação, supostamente, mostra um chupa-cabras se esgueirando pelo deserto na Reserva Nacional dos Nativos Navarro. A criatura da filmagem, certamente, não é um cachorro sarneto. No entanto, jogando pela iluminação precária, pelas inconsistências na sombra, e na qualidade geral de um modelo de personagem de PS2, ficou claro pra todo mundo, exceto para os fãs esquisitos dos chupa-cabras, que essa criatura não passa de uma sobreposição em CGI sobre o vídeo original. Focal, eu tenho certeza. Ok, a maioria dos avistamentos de chupa-cabras pode ser explicada. Mas, de qualquer maneira, isso não muda o fato de que o gado nessas regiões realmente apareceu com o seu sangue drenado em muitas ocasiões. Então, o que aconteceu? Bom, isso pode ser explicado por um processo biológico chamado lividez. Quando um animal morre, na hora o sangue para de circular pelo corpo. Isso significa que o sangue acaba se acumulando na parte inferior do corpo, antes de engrossar e coagular, dando a impressão de que o animal teve o seu sangue drenado, especialmente se o teste de sangramento foi feito nas extremidades superiores do corpo. Esse conhecimento científico bastante exato explica de maneira conclusiva a origem do mito dos chupa-cabras e também me faz... Os caras... Os caras... Os caras anti-cristo. Ei, doidão! Que data nós estamos? Dois anos anti-cristo. E quem é Cristo, caralho? Perderam o apetite. Ah, nojento. O demônio de Jersey O demônio de Jersey é uma incrível criatura lendária de Nova Jersey, que supostamente tem o seu corpo formado por uma cabeça de cabra, asas de morcego, um rabo de forcado e cascos. A lenda surgiu inicialmente nos anos 1700, com pessoas relatando que a monstruosidade era o produto de um caso entre uma bruxa e o próprio Satanás. Ah, eu que não ia querer fazer parte dessa família. Mas enfim, as pessoas relataram avistar a besta diversas vezes desde então. E em 2015, um morador do estado de Nova Jersey, chamado David Black, se tornou o mais novo nessa lista. David alegou ter tirado uma foto do monstro quando ele passou voando. Na mesma noite, outro morador de Nova Jersey conseguiu gravar a criatura em vídeo. Porra é essa, mano? Alguns criptozoologos levaram essas imagens muito a sério, mas o set... Esse maluco tá fazendo minha thumb. Esse maluco tá fazendo minha thumb na minha cara, é isso mesmo? É isso mesmo que esse maluco tá fazendo a minha thumb, boy? Na morra, deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho... Eu já usei essa thumb alguma vez, mano. Eu tenho a minha cara assim, boy. Mostrando o dedinho assim, pai. Eu tenho, boy. O cara tá me roubando, tá não? Tô fazendo uma cara de... O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Essa daqui... Essa daqui... O que é isso aqui? É, tem ou não? Tem ou não? Tô usando não. Ainda bem. Sortei. Eu já ia dar strike já. Os técnicos rapidamente notaram que enquanto a criatura mal iluminada move suas asas como se fosse uma borboleta, seu corpo permanece totalmente parado, com a cabeça e as patas travadas na mesma posição, enquanto ela vaga pelos céus. Essa falta de movimento implica que essa coisa não é, em nenhuma hipótese, um ser vivo. E a teoria mais bem aceita atualmente é que provavelmente se trata de um animal empalhado ou um modelo de papelão preso em um brinquedo voador. Então, esse vídeo e a foto de David Black são, com toda certeza, falsos. Mas pode ser que haja alguma verdade no mito do monstro de Jersey, mesmo que ele não envolva o demônio em pessoa. Algumas teorias apontam que as primeiras descrições do monstro de Jersey compartilham de uma semelhança perturbadora com um muito real morcego hammer-headed, um grande animal que pode ser encontrado nas regiões oriental e central da África. Mesmo que esse morcego esquisito realmente apresente muitas características descritas no monstro, ninguém consegue explicar precisamente como esse morcego da África Tropical acabou indo parar em Nova Jersey. Então, a menos que ele tenha escapado de um zoológico ou de alguma coleção particular, por enquanto o misterioso fruto do amor entre uma bruxa e o demônio ainda permanece uma opção plausível. Mas nem um pouco provável. Skinwalkers Skinwalkers, 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 Skinwalkers... Onde foi que eu já ouvi falar sobre esses bichos, mano? A cultura navarro do sudeste dos Estados Unidos é conhecida por suas belas e antigas tradições e costumes. Mas como toda cultura, a tradição oral da... É do Vido Goulart? ...tribo está cheia de monstros aterrorizantes. E um dos monstros lendários mais pavorosos dessa tribo nativa americana é o Skinwalker, que são feiticeiros diabólicos que têm a habilidade de se transformar em diferentes animais. A lenda do Skinwalker conta que ele usa seus poderes para enganar os homens da tribo, fazendo com que eles tenham uma falsa sensação de segurança antes de matá-los. Alguns dizem que mesmo em sua forma humana, o Skinwalker tem características animalescas, além de rosnar e correr sobre... O cara não fez isso não, boy. O cara não fez sair não, boy. O cara, muito obrigado pelos cinco discos de presente, meu lindo! Muito obrigado, eu sou seu fã. Eu sou seu fã anônimo, sou seu fã. Eu vou ter que girar a roleta cinco vezes, é isso mesmo? É só uma, né? Não, é só uma. É só uma, mano. É só uma. É só uma. Foi o anônimo, ninguém nem sabe quem foi e cadê quem foi. Cinco roletas! Peraí, vamos terminar o vídeo aqui primeiro. Por esse motivo, alguns internautas acharam que essa... Muito obrigado pelo gift e sub, meu lindo. Cinco! Cinco! Obrigado. A filmagem de 2021, de uma câmera de segurança, era o avistamento de um Skinwalker. Dá só uma olhada e me diz o que você acha. Foi, olha lá. Mentira, foi o Anonymous. Ninguém não sabe quem foi. Sabe por que ninguém não sabe quem foi? Porque foi o Anonymous. Agora, por mais amedrontador que possa parecer, nem todo mundo está convencido. Alguns espectadores teorizam de maneira hilária que a pessoa no vídeo pode estar simplesmente procurando por seus óculos perdidos em uma velocidade incrível. Ou talvez, treinando para uma corrida de caminho de mão. Ou quem sabe, aproveitando o ar fresco depois de uma noitada bem etílica. Ou então, é claro, criando de propósito um vídeo de terror falso. A próxima foto, no entanto, é provavelmente a imagem mais compartilhada de um suposto avistamento de um Skinwalker. Várias postagens online dessa foto, afirmam que ela foi tirada por uma câmera em uma trilha na floresta. No entanto, por mais assustadora que seja, eu posso afirmar que isso não é verdade. Imagem real do Léo. É o Pelado, eu sou da gente aí, o Pelado. De 1972. Ah lá, é do filme, mano. Chamada Extro, Estranhas Metamorfoses. Sobre um homem que foi abduzido por alienígenas. Meu Deus, que coisa horrível. E a criatura assustadora é um grotesco filhote de águia. Ah lá, ó. Ok, então esse é mais um clipe falso de um Skinwalker. Mas talvez ainda haja esperança. Alguns acreditam que quando um Skinwalker muda de forma, ele não consegue replicar o animal perfeitamente. Em vez disso, seu rosto, corpo ou comportamento vai continuar a parecer humano. De um modo particularmente perturbador. Como retratado pelas assombrosas esculturas da artista Anya Boss. Mas esculturas à parte, a internet está simplesmente recheada de vídeos de animais exibindo comportamentos assustadores e semi-humanos. O que faz questionar o que pode estar espreitando por trás desses olhinhos tão fofos. Meu Deus, cachorro aí, mano. Quando esse TikTok foi publicado, os espectadores rapidamente começaram a especular que aquele cachorro poderia ser um Skinwalker, reparando na respiração forçada e o olhar maligno. No entanto, eles não consideraram que a pessoa filmando está segurando o brinquedo em sua mão e que o vídeo foi gravado em um dia aparentemente muito quente. O vira lápis poderia ser um monstro, mas é muito provável que seja apenas um cachorro com calor, esperando o dono arremessar o brinquedo. De modo parecido, essa foto alega mostrar um Skinwalker transformado em um cervo, parado em suas patas traseiras, encarando a cara. Na verdade, essa é apenas uma versão editada dessa imagem original e a criatura é apenas um cervo comum, se alimentando em uma árvore. Bom, eu também fiz minha lição de casa e nenhuma das imagens de supostos avistamentos de Skinwalkers que eu encontrei me pareceram realmente convincentes. No entanto, mesmo a forma de evidências parece oferecer uma explicação são bem aterrorizante para a história dos Skinwalkers. Existe uma superstição de que se você mencionar o nome Skinwalker em voz alta, ele vai começar a te perseguir, te rastreando até te encontrar e te matar. Por conta disso, os Navarros são muito sigilosos sobre suas histórias relacionadas a Skinwalkers e os avistamentos mais autênticos da criatura são geralmente mantidos em segredo. É, e eu acho que isso também significa que eu tenho que passar para a próxima criatura logo, porque a essa altura já deve ter um monte de Skinwalkers vindo para a minha casa. Sereias. Oh, sereia, boy! No vídeo de hoje, vimos várias criaturas mitológicas bem medonhas, mas agora veremos uma que é famosa por sua beleza. As sereias. Quando eu penso em sereias, eu já imagino uma jovem ruiva que vive cantando e nadando por aí com seu amigo crustáceo antropomórfico. Você já viu a história da Ariel, de verdade? Vamos botar essa na roleta também? Ler uma história real de um boneco aleatório, viu? Não? Vamos botar depois. No entanto, marinheiros de várias gerações contam relatos pavorosos desses híbridos de humano e peixe que atraem os marujos com sua beleza antes de afundar os seus navios e os afogar. Histórias como essas circulam por aí desde mil anos antes de Cristo. Mas, por incrível que pareça, os especialistas podem ter uma explicação mais racional para a visão de mulheres espreitando por entre as ondas. A teoria aponta que os marinheiros apaixonados estavam na verdade avistando manatins, dugongos ou baleias beluga e os confundindo com a figura mitológica. Agora, esses mamíferos marinhos da vida real não nadam por aí ganhando todos os concursos de beleza. Mas, escuta só isso. Tanto os manatins quanto os dugongos são conhecidos por se elevarem do mar, assim como a sedutora sereia da mitologia grega, ocasionalmente fazendo poses sobre suas nadadeiras nas águas rasas. Além disso, vistos ao ângulo certo da cintura para baixo, esses animais correspondem à descrição de uma sereia perfeitamente bem, com a pele do manatim tendo até uma coloração parecida com a pele humana sob a água. Bom, é certo que o manatim sereia estaria mais pro lado, digamos, voluptuoso, em comparação nas descrições mais comuns das sereias. Mas quem sorriu para falar dos... E aí, é dentro? ...os quilinhos a mais da nossa criatura mitológica. Ainda mais convincente em 2018. Eu nem falei nada, o Jeff já mantém um, mas o manatim é macetável. Eu nem tinha, eu nem tinha, eu nem tinha falado ainda o que isso era dentro. Uma foto viral apareceu mostrando uma baleia beluga nadando por aí com o que parecem pernas estranhamente humanas despontando logo abaixo da superfície de sua pele reforçando a comparação com uma sereia. Essa foto é apenas o resultado de um golpe de sorte. Cara, que esquisito, pô. O momento exato em que as gordurinhas da baleia que são dispostas em colunas tubulares de isolamento se contraíram na água ficando com a aparência de pernas com joelhos. que esquisito, mano. Apesar disso, se um marojo bêbado com saudade de casa privado do amor e totalmente cansado dessa vida via... O almoço é minha comida favorita. E se isso no meio do oceano seria perfeitamente compreensível que ele confundisse uma beluga com uma infame sereia. É, isso que eu chamo de catfish. E com isso, nossa caça aos monstros chega ao fim. Acho que nós conseguimos desvendar com sucesso todos os mistérios que servem a essas criaturas. Foi boa, foi boa. Mas e você? Você acha que tem uma explicação melhor? Diz aí nos comentários. Tem não, tem não. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Ah, mas que vídeo bom, mano. O canal fala sério, boy. Pra quem quiser aí, ó. Fala sério, man. Bora girar o letr...